O que são alimentos orgânicos? São alimentos orgânicos供idados? Vocês sabem o que são alimentos orgânicos? Sabia que cada vez mais estes alimentos estão sendo consumidos nas prateleiras dos supermercados? Pensando nisso, o restaurante universitário e o Instituto de Nutrição Josué de Castro realizaram nos dias 21 e 22 de outubro o primeiro encontro de Sabores e Saberes. A gente quis romper com o paradigma só assistencialista que envolvia os bandejões, a oferta de alimentação dos bandejões. Quando a gente pensou isso, a gente já sabia que ia provocar mudanças, e mudanças de relação e mudança de comportamento. Então a gente pensou, vamos comemorar o dia da alimentação já provocando isso, já mostrando para a sociedade, para a comunidade aqui universitária que a gente está vindo com uma outra proposta. A gente já tem observado trazer a discussão da questão do orgânico, porque sim, a gente quer ampliar essa discussão, não é só porque é saudável, não é só, é também por causa disso. Eu acredito que a maior resposta do público é simplesmente a presença e o depósito de atenção nessa discussão que já é ampla, mas que é muito pouco presente ainda na UFRJ. Perceber que essa galera está aqui, que eles fazem parte de um movimento muito maior, que é o fortalecimento da agricultura familiar, a produção e o consumo de produtos que realmente respeitam o meio ambiente, respeitam as relações sociais de produção e compra, de consumo, e que graças a esse tipo de iniciativa vem se consolidando e vem sendo da universidade nesse tipo de movimento. Mas eu acredito, sem dúvida, que o movimento mais forte ainda será quando a própria universidade começar a fomentar práticas de ação que realmente fortaleçam a agricultura familiar. abastecimento do restaurante universitário com alimentos de produção familiar, agroecológico, orgânico. Eu acredito que isso seja a melhor resposta. No próprio curso de nutrição fomentamos esses conceitos e naturalmente isso vai se expandir ao longo do tempo. O Instituto também está propondo a criação de um curso de gastronomia que vai lidar com a questão do alimento, que vai abordar a questão do alimento mais saudável, do alimento funcional, do alimento orgânico. Então nós acreditamos que possamos difundir essas ideias e essas práticas alimentares que o restaurante também está fomentando para toda a comunidade universitária, não apenas para os nossos alunos, mas estendendo isso para todo o conjunto da universidade. Alimentos orgânicos, alimentação saudável e agricultura familiar são as metas do restaurante universitário para se tornar um polo de pesquisa, desenvolvimento e melhoria das qualidades de vida. Apesar do crescimento, o alto custo ainda não popularizou a produção. Mas essa é uma realidade que poderá ser mudada a partir do interesse da população numa alimentação saudável. No momento, ela é uma modalidade de produção, agricultura orgânica, ainda de relativo custo. Nós acreditamos que ao sendo popularizada, nós possamos no futuro ter um maior número de agricultores trabalhando com essa metodologia e naturalmente ter um alimento mais livre de substâncias que contaminam, que comprometem o aspecto saudável do alimento. Mas isso é uma construção que tem de ser feita ao longo do tempo. A universidade tem um papel nesse aspecto, do ponto de vista da abordagem científica, mas tem o papel social também de, de alguma forma, apoiar essas iniciativas da agricultura orgânica. É ótimo para todo mundo. É ótimo para o produtor, que vai estar podendo ter um mercado mais aberto, poder estar escoando essa produção. Melhor para os alunos, para os professores que vão estar comendo coisa saudável, já comprando saúde. Eu acho que é melhor para todo mundo, que vai melhorar a vida do agricultor familiar e de quem estiver consumindo o produto, que é totalmente garantido, saber que está comendo coisa de primeira qualidade. Obrigada. Obrigada.